O cabelo, na verdade, representa para o homem o sino da força. É só nós olharmos para a história e vamos constatar que Sansão se viu frágil quando acordou e se viu sem o cabelo. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. A partir do ex-ministro José Múcio Monteiro, na época foi ministro de Lula na primeira gestão do nosso ex-presidente, o ministro José Múcio Monteiro, que hoje faz parte do TCU, foi um paciente importante na minha vida porque ele não só na época tinha uma projeção nacional, como ainda tem hoje, mas o nosso querido José Múcio Monteiro foi, assim, para mim, uma figura importante porque mostrou aos colegas, aos seus pares, o resultado e transferiu, transmitiu segurança para os políticos de modo geral. E daí eu comecei, então, a ser mais procurado pela classe, pelos seus amigos. Entre eles vieram outros, o José Diceu, agora o Renan Calheiros. O interessante é que a maioria dos políticos, na conversa conosco, eles se preocupam muito com o seu visual. A preocupação básica é ter o cabelo, claro, com todo mundo, mas que jamais fique parecendo artificial ou alguma coisa, assim, forçada. Eles querem preservar a imagem. Isso é muito importante para você ver como a imagem da gente hoje está sendo muito importante. Na realidade, a imagem é importante para você se manter perante o seu eleitorado. O homem vai ficando mais velho, vai perdendo os seus cabelos, vai ficando um pouco, perde um pouco aquela conexão com o seu grupo de eleitores, e então ele se sente nessa necessidade de corrigir, de criar um vínculo maior com esse eleitorado, elevar sua autoestima, se sentir mais cinérgico, mais jovem, buscar o seu objetivo, as eleições, enfim. Então, quando você eleva a autoestima com a correção da calvície, o resto que vem por trás, ele vai ser construído com muito mais facilidade, vai ser alcançado com muito mais força, com muito mais poder. Legenda por Sônia Ruberti